Nossa, é tudo ok, tudo bem. Amor, se tu tiveres a ver este vídeo, eu tive que... Tu viste, eu tive que limpar, apareceu ali, limpar a renda da mãe. Ó, ganhei 89% de espaço, ok? Posso ver. Vou até quando instale o móvel me faz isso. Ó, tem que abrir outra vez a página. Isto tinha tudo aberto. Não, não, tá bom, tá lá, tá lá. Então, rapaz, olha o que vocês se inscrevam aqui em baixo. Ahn... Então, é vermelho. Se inscreveram. Agora eu vou começar a trazer games, ok? Uh, ó, viram? Já estava salvo. É, como eu fiz. Estou se inscreveram. E eles vão começar a se inscrever. Um, tem como se inscreveram. Ok? Ok? Não, 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 não. Não são os trebas. É. Não precisa de smenhar e os trebas. Ok? Vamos ver o que é isso e para assistir Deixa eu ver se eu bato que não está aqui embaixo, tá? E vou ver no próximo vídeo Eu preciso parar no poter da vista que vocês vão ver E o que é? Acho que é normal, eu aguento agora, eu vou ver isso O que é isso? Eu vou ver o que é isso Go Google Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah ah o que é bom o fi o outro dia disseram ok que martes não tem o que é esse o que você sabe a É isso que eu clicar na bosta, porque isso deve estar entre os burcos e isso. É isso que não sei, mas não está. É isso que não está. Não, não, não. Lá, não. Não, não. Agora vai lá. Não, né. Ah, Lá. Não. Vamos lá. 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 Então rapazados. Eu vou parar este vídeo por aqui. E se vocês quiserem outro vídeo, comente siem aqui em baixo. Porque,SA gef presence de vocês vão querer, ou não. Então até o próximo vídeo E a nós Até o próximo vídeo Fui Para Para de gravar Pronto foi